Os insetos destruíram plantações de milho e mandioca na Argentina e existe o risco de que eles cheguem ao Brasil. A nuvem de gafanhotos, como está sendo denominada, pode ter surgido no Paraguai e percorrido mais de mil quilômetros. A praga entrou no país argentino durante o fim de semana pela província de Formosa. Esses insetos, historicamente, têm ocorrido algumas nuvens na Argentina. Historicamente, na Argentina, desde 1957, teve uma nuvem de gafanhotos muito grande e, a partir daí, teve uma redução. E, posteriormente, teve outras na década de 60, década de 80 e, agora, recentemente, em 2015, 2017, começou a haver um aumento que a gente percebe agora, uma explosão de indivíduos, né, dado uma confluência de fatores ambientais, principalmente, que faz com que essas populações aumentem muito rapidamente em número e ocorra vários estragos na agricultura na região. O grupo ataca diversas culturas e destrói. Eles possuem como característica serem insetos polífagos. O fato dele ser polífago, então, são insetos que consomem várias espécies de vegetais, né, seja ele uma planta de interesse econômico, uma planta cultivada ou plantas não cultivadas. Então, cereais, algumas plantas ornamentais, plantas que não são cultivadas, todas essas podem ser utilizadas como hospedeiro e como alimentação pelo inseto. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar da Argentina, a nuvem tem ao menos um quilômetro quadrado e destrói o pasto equivalente a duas mil vacas em um dia e, na parte alimentícia, ao equivalente a 350 mil pessoas. O professor Gilberto Andrade explica como isso acontece. Isso ocorre porque, assim, essas nuvens são compostas por muitos insetos. E esse inseto, ele passa, então, da fase de ovo, depois uma ninfa e depois chegando à fase adulta. E esse adulto, ele tem por característica de ser um inseto muito voraz. Por dia, por exemplo, cada inseto desse consome a mesma quantidade de seu peso. E como são centenas, milhares de insetos, podendo chegar... Alguns dados da Argentina falam em 40 milhões de insetos por quilômetro quadrado. Na África, por exemplo, há nuvens de gafanhotos que chegam a 150 milhões de insetos por quilômetro quadrado. Então, é uma quantidade bastante significativa de insetos. O professor disse ainda que fatores como temperatura alta e clima seco na região têm permitido o aumento destes insetos em taxas de reprodução bem significativas. A queda de temperatura frente fria que se aproxima diminui a probabilidade de ocorrências destes surtos no Brasil, mas não deixa de preocupar produtores de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura foi informado dessa nuvem de gafanhotos. E existe um grupo, um comitê, que vem trabalhando com esse monitoramento. O que ocorre? Quando essas nuvens chegam em determinada região, o estrago é muito rápido. Isso porque são centenas de insetos, centenas e milhares de insetos. Então, essa ação coordenada do Ministério da Agricultura com as secretarias estaduais, ela é importantíssima para monitorar qual a tendência de vinda dessa dinâmica desses insetos. Como que ele vem se aproximando. E isso ajuda, sim, de fato, a coordenar quais serão as estratégias para esse controle. Porque não adianta o agricultor sozinho pensar, bom, eu vou lá e vou aplicar um determinado produto na minha lavoura para garantir. Não, não vai adiantar. Porque são centenas de insetos. Então, é preciso uma ação coordenada. Uma praga desconhecida no Brasil, por isso, preocupa tanto a todos se chegar. Felizmente, a gente não está acostumado com essa praga, com esse inseto específico. E assim faz com que a gente não tenha muitos ingredientes ativos de insetos que possam ser efetivos contra ele. E aí nós temos um outro fator. Por ser uma praga polífaga, significa que, fisiologicamente, esse inseto é muito resistente também. Ele tem o que a gente chama de um aparato bioquímico de defesa contra essas moléculas químicas que dificultam também o controle. E daí o controle tem que ser coordenado. Um outro fator que é crítico para essa praga é que, dado que é uma quantidade muito grande de insetos, precisa ser de um volume de inseticida também muito grande. E isso causa um impacto ambiental. E daí precisa ser pensado e coordenado quais são as estratégias que devem ser levadas para controle. Um outro fator que devem ser levadas para controle. Um outro fator que devem ser levadas para controle. Obrigado.